Estamos de volta então agora aqui com você para falar da Praça das Famílias, aí põe na tela, você liga 3269-3100 para nos ajudar a construir essa belíssima Catedral Cristo Rei, que a cada dia vai subir um pouquinho, mais um degrau, mais um tijolo, porque você nos ajuda. E aí você participando da Praça das Famílias, você terá a oportunidade de eternizar o seu nome da sua família lá na Praça das Famílias. Por isso, sempre convoco você a nos ajudar, você que já nos ajuda, meu muito obrigado, sempre, sempre, sempre está aí para você a Catedral e ali em volta da Catedral estará o nome da sua família ou então o seu nome, tá bom? 3269-3100, tem muita participação, quero pedir desculpas aqui, o Edson, o Marcos, o Júnior, hoje não vai dar para ler, hein? O meu xará do Betânia, aliás, mentira, é o Cláudio do Betânia, ele colocou a mensagem aqui, esse aqui, está dizendo aqui, tem algo errado, estou concordando demais com o André Cristina, é o Gleuber Andrade, né, Cristina? Você está me vendo com outros olhos, Gleuber. Ele não gosta de concordar com você, mas ele está concordando com você. Você está usando um bar e está me vendo com outros olhos, Gleuber. E agora é a agenda aqui para você dos jogos de hoje, começando pelo futebol feminino, jogos que já aconteceram, Olimpíadas aí, nós tivemos as Olimpíadas, primeira rodada de Tóquio, a Grã-Betanha 2x0 no Chile, Japão 1x1, com o Canadá 5x0, o Brasil estreou bem, contra a China, Zâmbia 3, Holanda 10, meu Deus, a Suécia 3x0 nos Estados Unidos, ó, a Suécia tem um time bom também, hein? E a Austrália 2x1 na Nova Zelândia, é o clássico da Oceania, né? E agora vamos com os jogos da Liberta também para você aqui, aí, ó, hoje tem jogão, demais, hein? Palmeiras e Católica, deve dar Palmeiras pegar o São Paulo, Barcelona e Vélez, o Vélez ganhou o primeiro, Flamengo e Defensa e Justiça, 9x6, os outros dois foram 7x15. E aí sai o adversário do Atlético na próxima fase, Argentino Juniors ou River Plate, nas oitavas de final da Copa Comebol Libertadores. Sul-Americana, tudo hoje. Sul-Americana também, Arsenal Sarandia e Esporte em Cristal, hoje 7x15, 9x6, Bragantino e Del Valle, Libertar e Barranquilha. É a agenda esportiva de hoje. E pela Série A, tem jogo também, às sete, décima terceira rodada, Cuiabá contra o Atlético Aniense. E pela Série B, também tem jogo hoje, tem Vila Nova e Brusque, jogo à tarde, quatro horas, 9x6, tem CSA e Vasco, Náutico e Brasil. De Pelotas, tudo, tudo pra você saber e acompanhar no jogo de hoje. Antes de terminar o bloco, estamos com dois minutinhos aqui, gente. Vamos falar do América. O América está se preparando para o jogo de sábado, vai pegar um Grêmio aí, né, Vinícius? O Grêmio está desclassificado aí com o Filipão, né? É, venceu a primeira no Brasileiro, na última rodada, mas agora vem embaixo essa eliminação, não estava na conta, não. O Grêmio venceu o jogo fora de casa e acabou tomando 2x1. Mas eu acho que o América joga melhor diante dessas equipes maiores que tem que sair pro jogo. O América tenta beliscar no contra-ataque quando é contra equipes que brigam lá embaixo, jogam fechadas. O América não sabe o que fazer com a bola. A questão do América no Z4 aí, pode pesar, André? Ah, são dois times no Z4, né? Então, acho que pro América eu vejo vantagem nele em relação ao Grêmio. Eu já esperava a eliminação do Grêmio na Sul-Americana e acho que o América vai encontrar dificuldades, mas acredito que pode sim conquistar a vitória contra o Grêmio. Ô, Alan, rapidinho, que também o tempo está escasso, mas eu queria ver a sua opinião sobre o América. Mancini tem que mudar o esquema na sua opinião, o time tem que ser mais incisivo? Especialmente nos jogos em casa e contra adversários do mesmo nível. A América já perdeu ponto demais pra Cuiabá, pra esporte, pra juventude jogando em casa. Pra se manter na Série A vai ter que buscar pontos improváveis, na minha opinião, como esse contra o Grêmio. O Grêmio tá pertinho do América, mas esse não é o campeonato do Grêmio, não. Acho que já já vai estar acima. Então, pra agora tentar reverter o que já perdeu daí pra trás, né? Tem que tentar buscar esse tipo de vitória lá. Maravilha. Vamos trazer aqui agora, então, rapidinho, o... Ah, não, se bem que não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Deixa eu mandar uns abraços aqui, então, a turma que tá ligada com a gente sempre. Agradecer aqui o Géderson, camarada gente boa demais, conhece muito essa parte aqui também de TV, da área de som. Muito obrigado, Géderson. Grande Rodrigo Carlos, figurinha carimbada, sempre homem do pagode lá na web. Rádio toca tudo. Abraço pra você, Brasil, que tá ligado com a gente também. E o Almirio Araújo tá mandando um abraço pro Vinigol. Grande Almirio, abraço pro Almirio. Lá em Santa Luzia, o Almirio Araújo. Um abraço pro Geraldo Pacheco também, que acertou o placar de ontem, viu? Falou que o Galo passava nos pênaltis. Tá feliz aí o Almirio Araújo com a classificação do Atlético. Na enquete deu o Everson. Todo mundo ficou com a boa imagem de Everson, com 80%. Então tá aí pra você, atleticano. O Everson venceu, ele superou as imagens do quebra-quebra do Boca Juniors, que essa daí na Argentina só deu elas, viu, gente? E vai continuar. Tá chegando e meio aqui. Chega mensagem aqui, quer dizer, o pessoal lá tá bravo toda vida. Vamos encerrar aqui, então, o nosso Abrindo de Jogo de hoje. Às 23h tem a reprise pra você. Amanhã voltamos ao vivo. Uma hora da tarde. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau.